É já amanhã, pelas 15 horas, no Salão Nobre da AEB, que vamos receber Nuno Mangas, Presidente da Comissão Diretiva do Compete, para nos falar do que esperar do Portugal 2030. A participação nesta conferência é gratuita, mas sujeita à inscrição no nosso site. Já no dia 21 de março, pelas 15 horas, vamos falar de CIFID, Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial em formato online, com a CH Business Consulting. Caminhos para a Sustentabilidade do Turismo, em Portugal e na Região Norte, é o tema da Mesa Redonda, que vamos realizar no próximo dia 29 de março, pelas 10h30, na Universidade Católica Portuguesa. Faça já a sua inscrição no nosso site. Já estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Retiro Executivo Top Leaders, desta vez para as empresas do setor da beleza, que terá lugar nos dias 7 e 8 de maio, no Hotel da Oliveira, em Guimarães. Abertas estão também as inscrições para o curso de aprendizagem de comunicação e serviço digital para os jovens até aos 24 anos de idade que queiram concluir o 12º ano de escolaridade. Continuamos a receber inscrições para várias ações de formação modular certificadas. Consulte-as no nosso site e faça a sua pré-inscrição. Eu sou a Cátia Silva e este foi o Minuto AIB. Abertas está no nosso site e faça a sua pré-inscrição.